Vá de táxi, corridas a partir de R$ 5,90 com a segurança que você pode confiar. Baixe o aplicativo nas principais plataformas. É isso mesmo, Fábio. A equipe do resgate de Uba Poranga foi acionada por volta das 5h30 da tarde deste domingo pela polícia militar, dando conta de que uma mulher teria sofrido queda de motocicleta justamente na entrada de Uba Poranga. Essa vítima foi encaminhada aqui para o hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Nós acompanhamos todos os trabalhos. Ela estava consciente, porém, com um ferimento em uma das pernas. Quem traz mais detalhes é o socorrista Araújo. Elisângela, eu fui sabendo que ela estava vindo na moto em direção de Iapim para Cratinga. Ela descontrolou e caiu no acostamento. Fizemos procedimento com a Bives e caminhamos para o hospital em avaliação dos médicos. Segundo o apurado, era Elisângela Gonçalves Moreira, de 36 anos, que pilotava uma Honda Bis. A polícia militar acionou o grupamento do resgate Uba Poranga, que prestou atendimento à vítima. Com dores, ela apresentava uma grave fratura em uma das pernas. O SAMU de Caratinga também participou do socorro a Elisângela, que é moradora da Grutinha, e ficou aos cuidados do hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Música Obrigado.